Muitas pessoas buscam a felicidade na religião, na política e no dinheiro. Embora busquem a felicidade, não a encontram. Em muitos casos, apostam todas as suas fichas em algum ser, em um Deus. Mesmo assim, não encontram a felicidade, pois os deuses que as pessoas buscam são elas mesmas que criaram. Muitas pessoas questionariam isso, dizendo que o único Deus é o da Bíblia, e que a maldade é culpa do próprio ser humano. Entretanto, um Deus que permite uma criança ser estuprada é tão culpado quanto cúmplice do crime, pois tendo o poder de impedir o crime, não o impede. Por outro lado, nós ateus, não acreditamos em nenhum Deus, seja no Deus cristão, nos deuses hindus, ou em qualquer outros deuses e deusas. Os homens inventaram muitos deuses para explicar o mundo, isso inclui o Deus cristão. Deus é produto da nossa imaginação, nós o inventamos, estão presentes no pensamento como conceitos, mas na realidade, nenhum Deus existe ou é necessário. Pense na seguinte proposição, não existe diferença entre um Deus sobrenatural e um Deus imaginado. Amém. 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 Amém.